Olá, quartos anos, tudo bem com vocês? Olha, a Tia Anitta aqui para fazer a correção com vocês da página 59. Vamos lá? E aí, vocês viram esse cartaz que legal? Sobre o escambinho, quem aí sabe o que era o escambo? Lembra que a gente estudou lá em história a palavra escambo? Que era uma troca que os portugueses faziam com os índios, né? Para eles poderem ter o quê? Para eles poderem ter as terras dos índios e os índios acabavam ficando com aqueles objetos que eles não entendiam o que era e achavam que tinha muito valor, né? Só que naquela época era um puro engano, não é mesmo? Então, agora aí, nesse cartaz, fala sobre o escambinho. Palavra grande e bem no diminutivo, escambinho e não escambo, né? Então, vamos prestar bastante atenção, hein? O cartaz a seguir convida para uma feirinha de trocas que leva o nome de escambinho. Leia-o, observe os detalhes na ilustração, as cores e o desenho das letras. Olha aí, a palavra escambinho está escrita em laranja, feirinha de trocas está escrita em verde com letras bem infantis, né? Parece que são crianças brincando lá em cima, né? Esse aí tem um ursinho. Venha trocar brinquedos, jogos, livros literários e didáticos. Antigos, artigos musicais e demais objetos que você não precise mais. Mas que podem ser úteis para outras pessoas, né? Então, se a gente não usa mais, a gente pode fazer a troca, correto? E aí, a gente tem um post-it aí amarelinho, dizendo, o escambinho é a forma diminutiva do escambo, que significa troca de objetos realizados sem o uso de dinheiro. Então, se eu tenho uma bolinha de gude e quero trocar por boneca, a gente vai fazer uma troca, né? Sem dinheiro, sem a troca de dinheiro, sem pagar por esse objeto. Trocas, né? Sabe quando a tia fala das figurinhas? Se você troca uma rara, você tem que pegar uma rara. Se você troca uma normal, você pega uma normal também, né? As cartinhas de Pokémon, né? A tia Niele sempre falou para vocês isso, não foi mesmo? Letra A. Esse cartaz se destina a que público? Adulto ou criança? Como você percebeu isso? Então, se vocês verem aí na resposta, esse cartaz, ele se destina às crianças, né? Por quê? Porque a gente percebe que tem brinquedos, a palavra escambinho está no diminutivo, a palavra feirinha também, tá? E ele é destinado às crianças porque percebe que é um convite para a troca de brinquedos, não é mesmo? Letra B. Nele, há três indicações importantes para que os leitores não percam a feirinha de trocas. Quais são elas? Aí tem algumas coisas, ó. Primeiras indicações, uma das indicações mais importantes é a data, né? Que vai ser no sábado, 6 de outubro, tá? O horário, que a gente precisa saber a hora que vai ser feito para poder as crianças estarem indo, né? Que vai ser das duas, das 14 às 18 horas, correto? Depois tem o lugar, que é lá no Raízes, 408, Norte, Bloco D. Então, tem o local, tem a data e tem o horário. Foi muito fácil, né? Vamos para as outras atividades agora? Que eu vou deixar para vocês fazerem, hein? Quero todo mundo empenhado aí nessa atividade que é muito legal. Vamos lá, moçada, então, para a página 60. Olha, são atividades muito fáceis, hein? Tudo no caderno de língua portuguesa, hein, moçada? Dois, volte a observar o cartaz sobre o escambim que está na tarefa 1. Desta vez, detenha sua atenção nas ilustrações, cores e letras. Que cartaz mais lindo, né, gente? Então, vocês vão observar as cores que foram utilizadas nesse cartaz, as ilustrações, né? Que são os desenhos desse cartaz, os tipos de letra que foram utilizadas, tá bom? Para responder a letra A, letra B e a letra C. Letra A, por que as cores são muito importantes nesse cartaz? Pensa aí no público, para quem foi feito esse cartaz? Por que tem esses tipos de cores? Façam a relação entre esses dois e respondam a letra A, tá? Letra B, as letras de vários tamanhos e formatos também são importantes, por quê? Se vocês olharem aí, é claro que as letras, né, vão influenciar nesse tipo de cartaz. Mas por que que de vários formatos e tamanhos são importantes? Tá? Explica aí na sua opinião. Letra C, o texto que orienta as trocas está escrito em um espaço que é o contorno de um urso. O que esse urso representa? Hum, lá embaixo tem o formato de um ursinho e tem o texto dentro dele. O que que esse ursinho está representando? Tá escrito lá o que ele está representando. Três, escreva três frases no imperativo afirmativo que você sempre ouve na escola ou em casa, tá bom? Então, vocês vão escrever três frases no imperativo afirmativo e não negativo, hein? Beleza? Quatro, crie frases baseadas nas indicações de cada item, usando o imperativo negativo e a expressão por favor, tá? Então, vocês vão fazer as frases no imperativo negativo e a expressão por favor, usando, né, esses dois. Letra A, um pedido para alguém de sua família. Letra B, uma ordem a um colega de classe. E letra C, um conselho de um amigo. Arrasem aí, vocês são jóia. Então, vocês têm que fazer, para letra A, letra B e letra C, uma frase com o imperativo negativo e uma frase com a expressão por favor, tá bem? Cinco, vocês vão ver esse cartaz aí, mais um cartaz maravilhoso, né, gente? Campanha, doe um livro e ganhe um sorriso. Ajude a dar asas à imaginação das crianças. A arrecadação de livros infantis fará parte da lembrança da festa de Natal. E aí embaixo tem as informações de onde acontece, tá? Letra A, copie as frases com o verbo no imperativo. Aonde estão as frases que estão com o verbo no imperativo? Verbo é uma ação, tá? Não se esqueçam disso. Acordar, andar, refletir, tá bom? B, o uso do imperativo é importante nesse cartaz? Por quê? Por que os verbos doe, ganhe, ajude estão no imperativo? Por que é importante eles estarem no imperativo? Tá? Expliquem com as palavrinhas de vocês. Tá certo? Agora, página 61. Vamos lá, moçada. Página 61. Vocês estão vendo que são atividades que são molezinhas, né? Como diz a Tia Dani, mamão com açúcar e a Tia Ni, mais mole que sopa de minhoca. Nós temos aí o exercício 6 da página 61. Onde ele tá pedindo pra vocês verem aquele cartaz que nós pedimos na aula de redação, né? E pra vocês criarem frases que possam ser usadas nesses cartazes. Nesse cartaz. Como vocês já fizeram o cartaz, essa atividade em redação, então agora nós vamos para o exercício 7. Porque a gente já sabe que vocês criaram as frases, que vocês montaram como aquilo que deveria ser montado mesmo. Tá? E esse cartaz era onde, pessoal? No caderno de língua portuguesa. Ok? Então nós vamos para o exercício 7. Procure mais informações a respeito das brincadeiras ao ar livre. Converse com o adulto sobre como eram os jogos e as brincadeiras no tempo que ele era criança. Pergunte qual era a brincadeira preferida dele. Anote o nome da brincadeira e faça um desenho que mostre como se brinca. Se você não souber como é, peça um adulto que lhe explique. Muito fácil, né, gente? Vamos conversar com o papai, vamos conversar com a mamãe. Liga pra vovó. Vó, você tinha uma brincadeira preferida ao ar livre? O que você gostava de brincar? Ah, eu preciso fazer esse trabalho da escola, tudo no caderno de português, hein, moçada? Combinado? Você tem certeza que vocês vão ouvir histórias maravilhosas, tá? Porque os avós, os pais de vocês, tem muita coisa boa pra contar da época que eram crianças, né? Número 8. Bola e corda tem tudo a ver com brincadeiras ao ar livre. Faça duas listas de brincadeiras que precisem de bola, letra A, de bola, e B, de corda. Anote em folha avulsa. Vocês vão anotar no caderno? Continuar fazendo no caderno de língua portuguesa, beleza? Porque folha avulsa a gente vai perder, tá? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão falar brincadeiras que tem, que brinca com bola e brincadeiras que brinca com corda, tá? E aí, vocês vão fazer a lista, vão escrever as brincadeiras na letra A com bola e na letra B com corda, tá bom? Tá vendo, gente? É bem gostoso e bem fácil essas atividades. Dá pra fazer, ó, num pulinho, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.